Pessoal, vamos lá, um passo a passo de como transferir o seu dinheiro da carteira BB para uma instituição financeira Você clica em transferir, aí ele vai te dar as opções aqui, porém como eu não tenho conta no Banco do Brasil Eu clico em outros bancos, transferir para a nova conta, ele vai me dar as opções de todas as instituições financeiras Como o meu SCOB Credip, eu clico aqui, tipo de conta é conta corrente, crédito em conta, pessoa física Eu digito a agência, minha agência aqui, aí clica na agência, 3271, conta corrente 1466, digito 4 Data da transferência, vai estar o numerozinho aqui, você clica em ok, que é a data de hoje Esse aqui é para você colocar para futuras transações, se você colocar, eu vou colocar aqui Hugo, que é o nome da minha conta Aí você já clica em ok, ele vai para a próxima tela, você insere o valor que você quer transferir No meu caso eu vou transferir meus 30 reais, continuar Aí ele já vem aqui, você está transferindo para o nome da conta, da cooperativa, certo? Você confere, coloca tudo certo e digita a sua senha Aqui eu não vou colocar minha senha por questão de segurança, tudo bem? Mas só você colocar sua senha e você finaliza, ok? Ok?